Fala galera do YouTube, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, tamanho da criança, cação, pra gente cortar pra pôr na banca Já tá assim cabeça né, já tá esviscerado, já tá limpo, olha o tamanhico da criança Vou fazer ele em postinho, vou cortar ele agora pra colocar na banca, beleza? Vai deixando aquele like aí, vamos pro vídeo! Acho que ele arrumou briga no fundo do mal É isso aí galera! Valeu! Aí galera, aquele tamanhão de cação todo O que que virou? Olha que lindo né? Olha ele aqui ó Cortei todo, agora vamos guardá-lo, né? Pra ser vendido Olha o salmão aí E é isso aí galera! Deixa aquele like aí pra nós tá? Olha o foro dele aqui ó Eu tirei ó Tá vendo? Corta a imposta pra vender na banca Valeu galera! A pescadinha vermelha, você que não conhece ó Vai tirar essa... Essa... Da Galícia Da Galícia E é perto de Santiago de Compostela Aí ó Alô pessoal de Santiago de Compostela Aí ó Esse peixinho aqui tem por lá né? Que o senhor falou né? É Vem lá no canal lá o senhor Pra te assistir lá, mandar um salve pro... Sem forçamento aqui no... Do enceada? Do enceada Aquela frente do enceada de vidro? É Eu fiz todinha quando eu trabalhava, a vidraçaria era minha Em Londres? Era na Praia Grande Aí nós que fizemos aquela frente de vidro lá, o teto, aquele... Que me fez o meu fechamento de ar e aí o roco, o rapaz da Praia Grande já faleu E agora quem me faz pra mim, chamou ele e o Milton, que trabalhava como ele era o montador dele Ó, então, no caso eu era a sociedade Aí como deu, né? Crenca na sociedade, eu saí e comprei a boca de peixe, que já era a minha área de trabalho É sócio meu de novo A não ser boa, pra ficar honesto, aqui é um sócio meu Era um leão pra trabalhar Um leão honesto em baixo d'água, era português Ficamos 18 anos de sócio Assim é bom, né? É Aí, perdi a lanchonete 14 horas desse, 14 horas Quando chegava o dia dos namorados, eu abria a casa às duas da tarde Fechava às seis da manhã do dia seguinte Sempre a casa lotada Graças a Deus 4 ou 5 minutos Já está pronto mesmo? Já está pronto dele, né? Está embalando com o senhor Põe a sacola bem Vou embalar aqui, ó Vou limpar aqui pra vocês, aqui eu vou tirar a cabeça E fazer ela espalmada Fazer ela aqui espalmadinha O camarão está doendo com gelo, tá? Ok, muito obrigado Tchau, Luiz Tchau, tchau, tudo que bom Obrigado Dá um cartão pra ele ver o canal, velho Ó Não tá, eu estou tirando a escama aqui, pessoal Não, não cortou não, tá? Eu só bati a faca e está doido Vai lá, corre lá, entrega Deixa, deixa Aí, eu vou tirar aqui, ó Deixo da escama Você vai cortar ela pra fazer a espalmada Aí, ó Aqui é bom você não furar muito pra não estourar o outro lado Então, você vai ter que tirar bem A faca amoladinha Bem, ó Bem rente assim, ó Tá vendo? Aí, ó Aí não abriu Aí, aqui você dá uma puxadinha Por quê? Pra não... Como eu vou fazer com a espalmada Não ficar estourado Ó Aqui embaixo é a mesma coisa Só que aquela parte de baixo aqui vai sair Estou tirando só pra mostrar como você faria, ó Quero mandar um salve aí pro pai do Fernandinho aqui, ó Ixi, mano Como que é o nome do seu pai, seu Fernando? Seu Fernandão Seu Fernandão Seu Fernandão, pedreiro Ele é pedreiro, né? Ele é pedreiro, né? Lá na... Lá no Japão A gente não chama ele de tacar massa no muro, né? Vamos lá, ó Aqui, ó Vou tirar agora aqui a cabeça Como a cliente quer a espalmada sem cabeça Já tira logo o peito fora Porque isso aqui não... Só atrapalha a gente a hora de abrir Aí tirei aqui Cabeça Certo? Dá pra fazer aqueles quadros, sabe? De... Aqui eu vou abrir Vou retirar a sujeira aqui Ó Praticamente aqui tá pronto, ó Tô só tirando pra vocês... Com calma pra vocês verem como é que é, né? Se for sem cabeça, né? Assim já tá... Então... Aí é que tá pronto Bom dia Vou tirar... Agua a espinha pra deixar ela espalmada Dizem que é a carioca Assim é a carioca, ó Faca firme Faca firme Encostada na espinha E vai embora, ó Cortou aqui Mantém lá a faca firme Pra não ficar... Como que eu posso dizer? Não ficar todo retalhado o peito, sabe? Tudo... Parece que foi cortado várias vezes, ó O filhete tem que sair assim, ó O filhete tem que sair assim, ó Alô Masterchef! Olha aí, ó Ó Tá vendo? O pessoal do Masterchef aí que vai concorrer ao Masterchef Pega essa dica aí, ó Pega essa dica, ó lá Como é que tu faz, ó Teve uma vez uma moça que mandou uma mensagem pra mim me agradecendo Olha, eu tô... Quero agradecer você pelo que você fez Porque eu ia fazer um curso na culinária E na prova lá do curso de culinária dela Tinha que limpar peixe Aí... Ela falou como é que eu vou fazer Eu fui procurar na internet Achou o canal do Luiz Gustavo Peixeiro E ela aprendeu a fazer como que tira o básico pra tirar o peixe, né? Pra tirar o filé e tal E a ideia é essa, né Ajudar o pessoal que tá aprendendo O pessoal que quer criar uma nova profissão Eu posso garantir que Uma área que tá faltando gente pra trabalhar É a área de limpador de peixe, ó Ó Aí é pronto, ó Tirei, né? Dos dois lados Agora eu vou só dar uma apoiadinha assim, ó Ó Não tô fazendo força nenhuma Tô só apoiando E puxando, ó Vai sair sozinho, ó Ó Ó que lindo, ó Fala a verdade Me diz se não merece um like Pelo menos um like Deve pra dar dois, dá dois Mas ó Se tiver mais uma de uma conta Né? Dá uma focinha aí, ó Um like Ajuda aí a gente a continuar, né? Ó Prontinho Aí Saiu só a espinha Quase não saiu carne na espinha A cabeça A cabeça tá aqui Basta embora Dá pra fazer um pirão A cabeça, né? E aqui eu vou tirar só essa espinha aqui Ó Tirou as espinhas Ó Ó O outro lado Alô pessoal de São Vicente Vamos juntos, hein? Pessoal da Vila Sônia Tem um pessoal que comentou comigo da família do peixe lá da Vila Sônia Ela fica um pouquinho Aqui ó Bem no meio assim Essa espinha aqui dá pra tirar também Mas aí vai depender se o cliente quer que tire ou não Mas aqui já dá pra comer de boa Né? Ó Eu vou passando a faca aqui Tá? Aí eu tiro só o filetezinho Fica sem espinha nenhum Mas como o cliente pediu pra deixar assim A inteirinha Beleza pessoal? Se merecer Só se merecer Deixe um like aí Se inscreve no canal E continua acompanhando que vem mais vídeos por aí Vou limpar a tainha aqui agora Mas fica pra próxima Valeu! Tudo lindo e maravilhoso Obrigado! E aí